Vamos ao goleiro Vem a bote, estou fraquinho Precisão de peso Precisão de tempo Segura Vem para dar batido Baixa Segura, bate o peito Bate o peito mais que a gente vai quer Vai Vai para frente Hummm, muito, muito Baita gol Golaço Golaço Pó passada Tem que colocar na frente, ganhando a dianteira Vontade Vai Quer fazer golaço Vai, embaixo Isso Golaço Vou dois, fez um golaço Quebrou o pé Vamos lá Tá bom? Vamos lá. Vai que tá churro demais. Ficaram lá em baixo. Vamos com a pé bonita e de boa. Vai que tá bom, né? Detalhe. Segura aí lá.